Fala rapaziada do meu canal, como que vocês estão? Bem-vindo a ma... Que isso, um pato? Bem-vindo a mais um vídeo, como que vocês estão? Nossa, o pato me atrapalhou, até eu gaguejei aqui na minha intro. Mas é isso rapaziada, hoje é o último dia dessa escolinha ali, né? Hoje vai entregar, já vem imobiliário e tudo ver. E vou tomar meu café da manhã agora, então vou comprar um pãozinho ali no lojo de conveniência, vou mostrar pra vocês. É o Nikuman, é aquele que fica na vitrine ali da frente, né? E eu vou comer aqui com vocês, cara, bater um papinho e tal, falar sobre esse pãozinho maravilhoso que eles fazem, que é muito bom mesmo. Deixa eu ir lá. Ó, esse é o bolinho, esse pãozinho aqui que eu vou pedir, que é muito bom, cara. Tem esse e esse aqui é o premium, a versão premium dele. Meu irmão tá querendo pedir esse famitique aqui especial de alho, alguma coisa. Vamos experimentar também. Ó, deixa eu mostrar pra vocês essa belezinha aqui. Esse pãozinho que vende praticamente em todas as lojas de conveniência, né? É o famoso Nikuman. Man é esse pão, né? Deve ser origem chinesa, não sei. Niku, que é o que vem dentro, que é carne. Ó. Pensa num negócio gostoso. É muito bom, muito quentinho. E o pão, ó. Vocês verem, ó. Ele é um negócio, uma lenguinha assim, ó. Muito bom. De ver se é muito bem temperado. Vem carne. Vem taquenocô. É tipo uma... Não sei, mas vocês perguntarem algo que lembra daqui no pão. Chegaria o mais, acho que mais perto que chega dele, é o palmito. Mas isso que é muito bom mesmo. É carne de porco, né? Vem tipo junto no molho japonês, assim. Pra... Incrementar. Incrementar. Tá certo isso. Um pão. Vamos experimentar aqui o... Novo famitique aqui. De alho, não sei o que é isso. Hum. Disparado. Melhor famitique que já inventaram. Hum. Mano. Esse famitique é bom, tá? Você sente muito bem esse gosto de alho. Na casca, né? Tá só. A casquinha dele deve ser tipo alho aqui, ó. Alho e sal. Cara, é muito bom. Só que se eu comer do meu irmão, não põe muito. Mas esse aqui dos famitique que já... Lançaram. Esse é o melhor de todos. Disparado, sério. Não importa. É tipo... Não vai dar pra eu... Ser um vídeo, assim... Recomendando isso. Porque talvez quando eu lançar ele, já vai ter saído... Family Mart, né? Do Japão. Mas, cara. Se vocês tiverem... Tiverem... Tiverem? Tiverem não. Se vocês... Tiveram a oportunidade de experimentar... Cara. Vocês vão acordar comigo. Isso aqui é muito bom, né? Frango de alho. Ótimo. Aê, galera. Hora do almoço agora, né? A gente só tá esperando ir aqui na Esperda, aqui, né? Na escola. A imobiliária chegar lá. Enquanto isso, a gente veio comendo um sushi aqui, que tem aqui do lado. Hama Sushi. Que é o melhor pra mim, então. Perfeito. Pegamos o tablet aqui. Vamos começar a pedir, já. Cadê o camarão? Você pode esperar? Pode esperar? Nossa. Grossona. O salmão brilhando. Tá no salmão ainda? Sim. Alguém quer? Mas além da mão... Não, é 110. Não, gente. É que eu peguei dois. Ele é o que ele é só. É 300. Bom, vamos comer aqui, ó. Primeiro sushi, o meu. Camarão grelhado. O molho desse aqui é muito bom, mano. É um maguro diferente, triturado, ó. Vamos ver. Parece um patê de maguro. Esse aqui não tem erro. Deixa eu ver um molho. Será do que que é? Eu vou pôr um pouco de shoyu, vai que eu não gosto. Não, as pimentas sem shoyu primeiro. Hummm. Hum, é gostoso. O molho é tipo de... Kimuchi, sabe? Kimuchi. Gostosinho. E a textura dele mesmo parece mesmo um purê, um patê, assim. É bem triturado. Mas é gostoso, é apimentadinho. Nunca tinha comido isso. Bom. Olha lá, hein, gente. Camarão frito. Eu acho que vou fechar por aqui, tá? Esse aqui vai ser meu último. Não sei se eu pego mais um de camarão grelhado pra fechar, né? Aquele primeiro que eu comi, que é o que eu mais gosto. Camarão e atum são meu surto do mar preferido. Desparado. Hum, que atum é um peixe. Uhum. Não é fruto do mar. Mas peixe é feio. Hum. Meu peixe preferido é atum. Hum. E meu fruto do mar preferido é camarão. Comi só três pratinhos hoje. É um recorde de menos que eu comi. Minha irmã comiu mais que eu. Mas é que ela tava com fome também, né? Morrendo de fome. Mas é isso. Tomei todo o meu cafezinho aqui. Ah, e tu tomou leite também, né? É, também. É isso. Mas acho que tem mais água do que leite esse café deles aqui. Mas é gostosinho. Mas não tem açúcar também. Último do dia. Bom, então é isso, gente. Aí se finaliza. É a última vez que eu vou ficar aqui dentro. Então vou já despedindo desse lugar. Tchau, lugar. Estudei aqui. Trabalhei aqui por um tempo. Né? E é isso. Acabou aí. Se encerra uma história. Uma escola aí no Japão. Tchauzinho. Bom, galera. Agora é hora da tarde. Já passou já umas... Umas quantas horas? Três, quatro horas desde aquela hora que a gente tava comendo sushi. A gente passou em casa. Deu uma descansada, então... E hoje é o aniversário da minha tia, né? E hoje é o último aniversário que minha avó comemora aqui da tia aqui no Japão. Quem sabe, né? Ela não volta aí. Mas... Nos... Na agenda aí que tá pra seguir é isso, cara. É o último aniversário que a minha avó comemora da tia. Aqui e os próximos aniversários ela não comemora porque... Ela já vai estar no Brasil, né? Então... É porque o próximo aniversário... É, a própria tia vai pro Brasil, mas tipo assim, ó. O próximo aniversário é dela e do Davi. E o aniversário dela já vai ser no Brasil, entendeu? Então... É o último aniversário da família que ela comemora aqui, cara. Vamos fazer aí um dia bem especial. Ó, agora é a melhor hora pra gravar. Que é a hora aqui do pôr do sol, né? Que é o Golden Hour. Essa hora é mais bonita pra gravar, pra tirar foto, pra tudo. Então vamos lá comemorar o aniversário da minha tia. Não sei se a gente vai comprar um presentinho pra ela também. Vamos ver. Bom, gente. Chegamos no shopping. Agora é hora de comer, né? Jantar. Aniversário da tia hoje. Vamos comer, vamos comer. Aí sentamos aqui no restaurante. Optamos por comer no buffet mesmo. Só que dessa vez, ao invés de pegar 45 minutos, a gente pegou tempo ilimitado. E a gente pode pegar mais coisa. De tempo limitado, que tem 45 minutos, você não pode pegar salada e sobremesa. Aí agora a gente pagou um pouquinho mais caro, né? 1.500. Isso é bom, isso é bom, isso é bom. 400 yen mais caro? Este. A gente pagou 1.500 yen e tá incluso sobremesa e salada, né? Que dá uma diferença legal, né? Então vamos lá pegar. Minha irmã já começou a comer aqui. Você pegou aí, cara? Croquete. Franguinho, batata, purê, salada. E hambúrguer. Hambúrguer. Eu já comi as pizzas. Ah, você pegou pizza. Eu peguei mais ou menos igual. Franguinho, batata frita, hambúrguinho e pizzas. Meu irmão pegou literalmente igual eu, só que a diferença é que ele pegou pizza de milho. Pizza de milho. E ele colocou um pozinho na batata ali. Ó, vamos experimentar aqui rapidinho. Minha irmã tá com fome e ela quer comer. Esse hambúrguer deve ter melhorado ao longo dos anos. O que eu lembro aqui no começo, ele não era tão bom. Hoje não tem que terminar o melhor hambúrguer, mas ele tá bem gostosinho pra você pegar, assim. Pra você comer com arroz, assim, super bom. Tem o molho, que é bem temperado. Vou pegar uma pizzinha aqui, ó. Margarita. Margarita, né? Margarita. Olha o primeiro que eles cortaram uma pizza. É muito bom. A pizza deles é muito boa. Batatinha, não tem erro, né? Pagou uma mais pra salada. O ketchup, que eu amo. E o franguinho. Que eles acabaram de colocar lá no prato. Então ele deve tá crocante, quentinho. E muito gostoso, vamos ver. Vamos ver se faz barulho da crocância. Como saiu agora, tá muito quente. O frango frito é uma comida que compensa bastante pra aqui. Porque ele é muito gostoso, ó. Tem bastante carne. E se você vai pegar nove desses num restaurante, sai mil. Que já é quase o preço que você paga aqui pra comer à vontade, né? Então compensa demais pegar karagê. Que é muito bom. Agora eu fui numa vibe mais arroz, ó. Nesse prato aqui tem arroz e purê. E aí como da vez passada eu achei que precisou um pouco de sal. Aí eu joguei sal que tem aqui na mesa, né? E o outro é arroz e karagê. Então dessa vez eu fui numa vibe mais arroz, né? Deixa eu comer aqui. Agora que eu pus mais sal, deve tá bom esse nosso aqui, hein? Hum. Cara, se você põe sal, o negócio fica muito bom. Porque ele é de batata, né? Que eu amo batata. De qualquer jeito eu amo batata. Ih, tem queijo gratinado. O sabor disso aqui é uma delícia, cara. Eu falei isso, só faltava sal. Agora vamos pra um dos pratos aí que... Eu sou apaixonado. Que é a karagê. E ó, essa mistura aqui não tem igual, cara. Karagê e arroz. Hum. Bom demais, gente. Sério. Ele não gosta de karagê. Hum, comeu errado, tá? Karagê não tem como não gostar, mas é muito bom. Até minha irmã, que não era muito chegada, toda vez que eu peço alguma coisa de karagê, eu ia experimentar. Comendo Cocoh House também, então... Ó, agora algo que eu não peguei da outra vez, hein? Sobremesa. É porque no plano das outras vezes que a gente pegava, não tinha sobremesa, né? Agora tem. Vamos experimentar aqui, ó. Começando com cocambole. De chantilly, acho, né? Mano, tem uns japa aqui muito doido, velho. Hum, gostoso. A massa de pão de ló é bem macia, então. Japonês é difícil você encontrar uns japa, assim, bem malucos, assim, bem doidinhos. Mas quando você encontra, eles são, tipo, extravagantes pra caramba. Agora aqui, ó, bomba. Que é o chucrimo, né? Aqui, ó. Esse creme que vem dentro é muito bom. É o de castarde, né? Aprovado. Tem também pudim. Vamos ver se é bom. Hum, é bom. Lembro um pouco o pudim brasileiro, mas ele é um pouco sem açúcar. Tipo, a base tá lá, mas... Falta açúcar pra mim. E agora é o sobremesa de chocolate. Eu não sou muito fã desse sobremesa de chocolate. Vamos ver se é bom. Brownie com nuts, que é castanha, né? Hum, esse eu não gostei, não. Hum, eu achei bem mais ou menos esse brownie aqui, hein? Eu vou pegar sorvete, mas esse aqui... É, eu gostei de tudo, menos o brownie. Ó, meu irmão pegou a fita do dragão, o dragão aqui. Hum, eu gostei. E sem gosto? Sem gosto. Sem gosto. Agora, por último, peguei aqui a sorvete. Quer dizer, por último não, talvez hoje eu termine com salgado. Faço um ramen, assim, né? Mas vamos experimentar aqui esse sorvete, eu esqueci a colherzinha. Então, eu vou ter que comer assim mesmo, ele tá torto aqui, ó. Alguém instruiu. Tá bom, né? Acho que desses sorvetes, assim, soft cream que falam aqui, né? Ele é o melhor, hein, dos restaurantes. Caraca. Hum, muito bom. Ele é cremoso. Ele não é tão gelo quanto o dos outros restaurantes que tem. Gostei, gostei. Comendo tudo errado aqui, né? Agora é pra tá comendo com colherzinha. Aprovado, meu sorvete. É, gente, o vlog se encerra por aqui, porque o que acontece? A gente acabou de comer na hora que o shopping já tava quase fechando, então não ia dar tempo de ver presente. E a câmera só tem mais um minuto de gravação. Também não ia gravar pra vocês, então... Combinou que não deu hoje, outro dia a gente procura. E é isso. O vlog vai ficando por aqui, deixa seu like, seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal, hein? Ativa o sininho e compartilha o vídeo. Até mais, galera!